Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de recente. Hoje estou com a Master Bread, a panificadora da Mondial, para trazer para vocês uma receita vegana de pão de arroz. Um pão sem glúten, sem leite, sem ovos, que não é apenas ideal para quem é vegano, mas também para quem está de dieta. Porque além de delicioso, ele é muito saudável e não aumenta o seu peso, né? Vamos nessa? E vamos para o ingrediente principal dessa receita, que é o arroz. Vamos precisar de 350 gramas de arroz cru. Eu estou usando aqui o arroz comum, esse arroz branco, que a gente tem em casa, certo? Agora coloque esse arroz em um bol e despeje água até cobrir o arroz, tá gente? Vamos mexer um pouco esse arroz aqui, já para ele liberar um pouco do amido, né? Agora coloque a tampa ou cubra e deixe descansar de duas a três horas. Muito bem, se passaram duas horas aqui, o nosso arroz já descansou o suficiente, já está mais molinho. Agora vamos dispensar essa água. É isso aí. Vamos usar um liquidificador para transformar esses grãos aqui em uma papa. Despeje o arroz no seu liquidificador. Agora vamos colocar 240 ml de água, que é igual a uma xícara, né? Vamos colocar uma colher de sopa de sal e duas colheres de sopa de açúcar. E, para finalizar, 40 ml de óleo vegetal ou azeite, a sua escolha. Vamos ligar o liquidificador na velocidade máxima por uns 3 minutos. É isso aí. Vamos dar uma olhada como é que está a textura desse arroz. Precisamos de uma textura bem lisinha, como se fosse uma papa. Vamos dar uma olhada na colher. Ainda está com os grãozinhos, pessoal. Bem pequenos. Precisa passar mais um pouco. Mais um minuto. Eu acho que já é o suficiente. Vamos dar uma olhada como é que está, né? Agora sim, está bem lisinho, como se fosse uma papinha. Sem nenhum grãozinho. Totalmente liso. Vamos usar um termômetro para descobrir a temperatura dessa massa. Porque arroz, ele é duro e causa atrito. E esse atrito gera calor. Olha aí, gente. 47,6 graus. Quase 50 graus. Essa temperatura está muito alta para a gente colocar o fermento biológico. Se a gente colocar agora, ele vai morrer e o pão não vai crescer. Então vamos ter que aguardar aí uns 15 minutos para que essa temperatura fique abaixo dos 38 graus. É isso aí. Se passaram 15 minutos, a nossa massa já esfriou. Está na faixa aí de 37 graus, que é ideal para a gente dar continuidade à receita. Não esqueça que o batedor já tem que estar no lugar, tá? E vamos despejar a nossa massa líquida, né? Vamos precisar de 7 gramas de fermento biológico. Essas 7 gramas são mais ou menos 2 colherinhas de chá e mais um pouquinho. Estou usando a colher medidora da própria panificadora para isso. É isso aí, 7 gramas. Vamos colocar por cima da massa. Vamos colocar a forma de volta à panificadora. E o programa que vamos usar é esse aqui, ó. Número 7, sem glúten. Peso da massa, 750 gramas. E o ajuste de cor médio. Agora é só deixar a máquina fazer o trabalho dela. Esse preparo vai levar 3 horas. E se passaram 3 horas, estamos finalizando aqui o preparo. Prontinho. Nossa, o cheirinho está delicioso, hein? Olha o dourado da casquinha desse pão. Que delícia, hein, gente? Já vamos aproveitar e desenformar, né? Olha aí, que pão lindo. Esse pão aqui tem um tamanho médio e um peso aproximado entre 600 a 650 gramas. Ficou lindo, hein? Maravilhoso. Agora vamos deixar descansar por 20 minutos antes de cortá-lo. E chegou a hora tão esperada. Vamos cortar esse pãozinho aqui, né, gente? Gente, casquinha está ótima. Olha só que maravilha esse pão. Olha isso, gente. Como está fofo esse pão, ó. Caramba, muito top, gente. Olha só. Nossa, se desfaz da mão, gente. Está louco. Olha isso. Está muito fofo esse pão. Vamos experimentar. Nossa, isso aqui está muito bom, gente. Eu não sabia que um pão de arroz poderia ficar tão gostoso, cara. Muito bom. É muito delicioso. A textura está ótima. A cor está maravilhosa. E o gosto, então, fantástico. Comer um pãozinho desse aqui sem glúten. Não levou ovos. Não levou leite. Um pão saudável. Que, para você que está fazendo regime, é o pão ideal. Porque você come sem culpa, né? Então é isso, gente. Muito bacana. Olha só, já cortadinho aqui. Está perfeito. Efeito na nossa panificadora da Mondial. A Master Bread. É isso aí, gente. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E ativa o sininho para novas notificações. E outros vídeos que eu vou fazer aqui com essa panificadora. Grande abraço a todos. Até mais. E ative o sininho. Até mais. E ative o sininho.